MÚSICA E o Barbosinha na cobrança de lateral O Bial fez a cobrança curta, ninguém esperava o toque no suelto Ele devolveu o Bial, passe pra dentro da área Tava livre o Barbosinha pra mandar pro avante Abre o placar, o time da casa, a Campagril marca com o Barbosinha O primeiro treintinho na marcação também, o passe na frente Fez o giro, o Vilela vai armar a canhota Foi desequilibrado, bateu, cruzado GOOOOOOOL Gol da Campagril Vilela Pra alegria da Dona Neuza, ligado na LF TV Foi pra rede, pivosaço, camisa no V23 Fez a pinta pra cima do Léo Costa, com a perna esquerda, bateu, cruzado Ouvidezino, o Léo foi pro fundo da rede Amplia vantagem a Campagril, marca o segundo Gustavo Se deixar ele virar, a chance de gol é real, Douglas Pena bola O chute sobrou no Suelton Puxou pra dentro da área, pisa nela, fica sem opção Partiu no contra-ataque, linda, a finta do Suelton É puxado, sobrou no Barbosinha Dois contra um, vai marcar o gol, Campagril Barbosinha GOOOOOOOL Da Copagril, Barbosinha No contra-ataque do Suelton Fez a finta no primeiro, finta no segundo Sobrou no Barbosinha livre, tava lá só o marcador Barbosinha fuzilou pro fundo da rede Tem lateral Pra dentro da área, Renan faz o corte, Biel bateu Pro gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Da Copagril, Biel Na cobrança de lateral do Foz Cobrança rápida O Renan fez a defesa Sobrou no Biel que despachou pro ataque Ela viajou, viajou E foi morrer do fundo da rede GOOOOOOOL GOOOOOOOL